Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Drops AF, seu conteúdo semanal para ter uma vida mais saudável. Hoje a gente vai falar sobre uma falha no nosso cérebro que pode gerar uma ânsia por alimentos calóricos e sobre como exercício e atenção plena podem ajudar a combater essa falha. Pessoas com menor atividade no córtex pré-frontal têm maior propensão a escolher alimentos calóricos na hora de se alimentar. E o mais surpreendente é que a obesidade pode ser um dos fatores que causam essa mudança na estrutura e na função cerebral. Ou seja, ela vai provocar uma variação no córtex pré-frontal e vai fazer a gente querer ainda mais calorias, o que acaba criando um círculo vicioso do consumo de calorias. Então, como é que a gente pode fazer para quebrar esse círculo vicioso? O estudo foi feito por pesquisadores da Western University no Canadá. E eles descobriram que para melhorar a atividade nessa área do cérebro, exercícios físicos e atenção plena durante as refeições podem ajudar bastante. E quando a gente aumenta a atividade no córtex pré-frontal, a gente passa a tomar melhores decisões, inclusive melhores decisões alimentares. Então, para estimular essa área do cérebro, é importante fazer exercícios físicos regularmente e praticar a atenção plena durante as refeições. Ou seja, evitar distrações como televisão e telefones celulares e se focar integralmente na comida. Ter uma vida ativa pode prevenir doenças e ainda por cima proporcionar uma maior sensação de bem-estar. caminhar, correr, praticar yoga, treinar, fazer outros tipos de exercícios. O leque de opções é muito variado e você pode escolher qualquer um que se adapte às suas necessidades e aos seus objetivos. O estudo de 2016 mostra que pessoas que praticam atividade física têm de 20% a 30% menos chance de ter depressão. Novos estudos reforçam o poder da atividade física para o bem-estar psicológico. Embora essa seja uma área de pesquisa super nova, já existem várias evidências que mostram que correr, malhar ou pedalar podem aumentar bastante a qualidade de vida de quem anda meio triste. Fazer exercícios libera os hormônios relacionados às sensações de prazer e de felicidade, além de reduzir a tensão muscular e reduzir o estresse. E também traz benefícios para a melhora do diabetes, diminui a chance de a pessoa ter doenças cardíacas e aumenta o desempenho de habilidades psicomotoras. Ou seja, se você quiser ter uma vida mais ativa, mais feliz e mais longa, começar a se exercitar regularmente pode ser uma ótima ideia. A tensão plena na hora de comer é uma ideia que pode parecer estranha para muita gente. Pense em colocar uma fruta na boca, fechar os olhos, mastigar bem e focar no sabor e na textura do alimento. Pode parecer difícil no início, mas essa tensão aos detalhes, sabores e texturas pode mudar nossa relação com a comida, ajudando inclusive certas pessoas a superar distúrbios alimentares. Isso é o que defende o Mindful Eating, uma técnica que desenvolve a alimentação com um equilíbrio para você desfrutar de verdade do alimento. Por causa da tecnologia, da pressa, do trabalho e de toda a correria da nossa vida, a gente nem pensa em fazer isso durante o nosso dia a dia. Mas a verdade é que comer com atenção plena faz a gente comer menos e se sentir mais saciado. E aí, gostou do vídeo? Deve ter aparecido um vídeo aqui do lado do nosso canal, se você quiser ver mais, se aprofundar mais sobre algum assunto. Não deixa de se inscrever aqui embaixo, no botãozinho de se inscrever, clicar no sininho para ser notificado sobre todos os próximos vídeos que a gente vai botar no canal. A gente está preparando várias novidades para o canal para as próximas edições. E é isso aí. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.